Anuncio, sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2022, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 45.22.21, de autoria dos deputados Carlos Mink e Rubens Montempo, que dispõe sobre fomento à utilização de veículos movidos à propulsão elétrica híbridos segundo as diretrizes setoriais de transporte da Lei Estadual 5.690, de 14 de abril de 2010, Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e Desenvolvimento Sustentável e da Outras Providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de transporte favorável, defesa do meio ambiente favorável, de economia e indústria e comércio favorável, de tributação favorável, de orçamento favorável, relatores, deputado Rosenberg, Reis, Eidam, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Eliomar Coelho. Penedente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de transporte, defesa do meio ambiente, economia, indústria e comércio, de tributação e de orçamento às emendas de plenário. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Um minutinho, presidente. Ok. Enquanto isso... Enquanto isso... Deputado Eliomar... Pois não... Eu pedi para que pudesse entrar em contato com a vossa excelência em relação àquela audiência sobre o meu projeto de lei 6306 de 22. Vossa excelência já marcou audiência, não? Não, eu estou fora do Rio, então, no início da semana eu estou aí. Então, não quer marcar já terço ou quarta-feira? Quarta-feira, 14? Pode ser, pode ser, pode ser. Está ok, daqui a pouco fora do... Daqui a pouco eu combino com a vossa excelência. Termina hoje o prazo para recebimento de emendas ao PL 6358 de 22. Mensagem 34 de 22. Estará na pauta na próxima semana, o PL 6118 de 22. que fala em relação aos torcedores, às torcidas organizadas nos estádios. Deputado Luiz. Senhor presidente, é que o projeto recebeu uma emenda, que seria suprimindo o artigo 10º. Aí eu estava lendo a redação do artigo 10º, que é uma autorização a conceder incentivos fiscais observada na legislação federal estadual. Se está observada, não vai acarretar problema, visto que na produção industrial de carros elétricos, quando veio aqui para o Estado do Rio de Janeiro a Nissan, isso já fez parte também dos termos de acordo. Então, senhor presidente, o parecer, em relação ao PL 4522 de 21, de autoria dos deputados Carlos Mink e Rubens Bontempo, quando foi deputado, hoje ele é prefeito, que dispõe sobre o fomento à utilização de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos, segundo as diretrizes setoriais de transporte da Lei Estadual 5690, de 2010, e segundo a Política Estadual sobre Mudança Global de Clima e Desenvolvimento Sustentável. A própria CCJ já tinha dado parecer pela constitucionalidade com emendas. Então, a emenda do plenário, que foi supressiva ao artigo 10º, estou votando contrário à emenda, concluindo por substitutivo e pedindo à vossa excelência a forma final de redação. Isso tem da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Transporte, deputado Eleomar Coelho. Meu parecer é de acordo com a CCJ. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, a presidência designa, relator, deputado, subtenente Bernardo. Já está aqui presente o deputado Carlos Mink, projeto de vossa excelência, recebeu o parecer substitutivo. Vossa excelência poderá emitir o parecer. Obrigado, Bernardo. Sub, é porque chegou o Carlos Mink. Boa tarde a todos. Desculpe aqui, vem correndo aqui. Presidente André Siciliano, esse projeto é um projeto que está de acordo com a lei do clima. O deputado Luiz Paulo falou outro dia sobre isso, as energias renováveis, dar prazos, incentivos. Mesmo a questão dos incentivos, isso foi jogado para depois do regime de recuperação fiscal. eu entendo que o substitutivo da CCJ incorporou uma emenda, é isso mesmo? Não, tinha uma emenda, foi contrário, está incorporando as emendas da Comissão de Constituição de Justiça. Ah, não, tudo bem. Então, parecia... O Mink, é que você está sem paletó, não ouviu bem. Só tinha uma emenda de plenário, que era para suprimir o artigo 10º. Eu sei, eu sei. Nós rejeitamos a emenda. Parecia favorável ao substitutivo. Presidente, agradecendo a CCJ, ao deputado Luiz Paulo, e a todos os demais, a vossa excelência de ter posto o projeto em pauta, vosso apoio sempre à renovação da frota, no sentido dela ser menos poluente, diminuir, inclusive, a dependência que nós temos do diesel, em todas as coisas. Veja aqui o nosso secretário-geral, Wagner Victor, que também entende de petróleo, entende de transporte, e sempre defendeu, por exemplo, a questão das ferrovias, a questão dos navios. Com certeza, deputado Luiz Paulo. Vamos votar, por favor. Eu vou precisar sair mais 15 minutos. Não, espera aí, deputado. Não, tudo bem. Dizer que o nosso deputado Wagner Victor só entende de petróleo. Não, ele entende também de petróleo, e de transporte e de meio ambiente. Aliás, tem uma coluna no rádio muito boa sobre sustentabilidade. Deputado Mink, química fina, física quântica e obstetrícia também. Bom, parecia favorável ao substitutivo. Pela comissão de economia, deputado subtenente Bernardo. Biologia, geografia, física quântica. Vamos lá. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, fomento a veículos de propulsão elétrica e híbridos, sou totalmente favorável ao substitutivo da CCJ. Pela comissão de orçamento, deputado Eliomar Coelho. Favorável, de acordo com a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em redação do vencido assim emendado, projeto de lei 3721A de 21, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre a criação do projeto de remissão pela leitura no âmbito dos estabelecimentos penais do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Senhor presidente, verificação nominal, por favor. Não, 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 não. A presente proposta recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Glória. Pode discutir o final, então, presidente. O final, só para fazer uma manifestação. Projeto de lei 5069A de 21, de autoria da deputada Enfermeira Regiane, que determina que os estabelecimentos de saúde públicos ou privados poderão oferecer aos recém-nascidos alimentação complementar quando observada a queda no índice glicêmico e da outras providências. Em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da comissão de redação. Os senhores que aprovam, maneiras como estão, aprovada. Em votação. Redação não vencida, sem emendada. Em votação, projeto sem emendada. Os senhores que aprovam, maneiras como estão, aprovado, vai autógrafo. Estou certinho? Aprendi direitinho? Projeto de lei 5542A de 22, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre a elaboração de relatório com dados estatísticos relacionado à análise criminal voltada ao turismo no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Em discussão única, projeto de lei 786-2015, de autoria... Perdão. Em primeira discussão, projeto de lei 786-15, de autoria do deputado Paulo Ramos, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com as prefeituras e os clubes sócio-recreativos para a utilização dos alunos, de escolas públicas, estaduais... A questão de ordem relacionada é a esse PL mesmo. Ok. A questão de ordem também. Senhor presidente, tem um PL que foi anterior a esse, que é o meu, que era o 279-15 também, que trata da mesma matéria... Então, presidente, retira de pauta e remete à Comissão de Constituição e Justiça, presidente. Obrigada. Proposta. Porque já virou lei, o meu. Em discussão única, projeto de resolução 1264, de 22, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que concede o diploma Ulisses Guimarães ao senhor Leone Pereira de Lima, para a comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 1270, de 22, de autoria do deputado Carlos Macedo, que concede medalha tiradente de seu respectivo diploma, ao senhor Anderson de Matos Ribeiro, parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1422, de autoria do deputado André Siciliano, que concede o título de benemérico do Estado do Rio de Janeiro, ao senhor Luciana Bandeira Arantes, parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1432, de 22, de autoria do deputado Coronel Jair, que concede medalha a Tiradente, respectivo diploma, ao ilustríssimo senhor Adno Cabral Short Jr., RG nº 67262, primeiro sargento da PM da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, parecida com a comissão de normas internas e proposições externas, favorável, deputado relator Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Indicação legislativa nº 59722, de autoria da deputada Marta Rocha, solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação do programa Segurança Presente para atender ao bairro da Glória, no município do Rio de Janeiro. Parecida com a comissão de indicação de legislativa favorável, relator deputado Rosenberg Reis. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Carlos. Presidente, eu queria, em nome das torcidas organizadas de futebol, lhe agradecer pela vossa disposição de colocar no dia 13 aquele projeto que combate a violência nos estádios, meu, da deputada Zaidan, do deputado também Ferreirinho Lisboa, do qual a vossa excelência, embora não conste, tenha sido um dos inspiradores. Então, eu queria trazer esse reconhecimento das torcidas organizadas e chamá-los a todos para o dia 13 e para a votação desse projeto. Ok. Não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Querido presidente, pela ordem, por favor, se eu puder me conceder aqui a coautoria do projeto de resolução, número 420. Nossa bandeira, Luciano, ok. Isso. Deputado Samuel, coautor. Obrigado. Deputada Tia Ju também. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, primeira discussão, projeto de lei 4196, de 21, de autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre o programa de capacitação horta-acolhedora urbana, com o objetivo de instruir pessoas em situação de rua nas práticas de agricultura urbana agroecológica, e fomentar a segurança alimentar da população em estado de vulnerabilidade social e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, defesa de direitos humanos e cidadania, favorável à agricultura, favorável à segurança alimentar, saúde, segurança alimentar, favorável à saúde, favorável à trabalho, favorável à emendas de economia e de comércio, favorável à relatores e deputados, Márcio Pacheco, Dani Monteiro, Valdeciasa, Renata Souza, Marta Rocha, Mônica Francisco, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Penendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, defesa de direitos humanos e cidadania, agricultura, segurança alimentar, saúde, trabalho, economia e orçamento às emendas de plenário. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, décimo primeiro projeto da pauta, projeto de lei 4196 de 21, de autoria da deputada Lucinha, que trata da capacitação horta-acolhedora urbana, com o objetivo de instruir pessoas, deputado Tia Ju, em situação de rua, nas práticas da agricultura urbana, agroecológica e fomentar a segurança alimentar da população e infunerabilidade social. CCJ já havia dado parecer pela constitucionalidade. O parecer às emendas de plenário... CCJ já havia dado... Está aberto o som, subi. Ok. O parecer às emendas de plenário é favorável às emendas número 2 da Comissão de Trabalho e às emendas 2, 4, 7, 8, 9 e 12, de plenário. Favorável com subemenda às emendas 3 e 5. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 14. Prejudicada às emendas número 10, pela aprovação da 5. Prejudicada à emenda 11, pela aprovação da 4. Prejudicada à emenda 13, pela aprovação da 12. Contrário às demais emendas, senhor presidente. É o parecer. Ok. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputada... Deputado Carlos Mink. Fiquei sabendo hoje que a deputada Dani está internada. Parece que... Parece que é alguma coisa de... Não sei se é pedra ou no gins. É isso, Mônica? Deputada Mônica. A senhora tem notícia, deputada? Marco Mink fez... Está com o som fechado, Mônica. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, o parecer é amplamente favorável. Horta acolhedora urbana, isso já é uma coisa muito boa na agricultura urbana e ecológica. É menos... Mais área, deputado Luiz Paulo, para absorver as chuvas, quando se impermeabiliza tudo, é muito pior para a questão das inundações. Além disso, é mais verde, que absorve carbono. E, no caso concreto, é uma alternativa também para capacitação e combate até à fome. Portanto, está de parabéns à deputada Lucinha. Parecia altamente favorável. Pela Comissão de Agricultura, a presidência designa relator, deputado subtenente. Favorável. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Luiz Paulo, designo aqui. Obrigado, sub. Sr. Presidente, eu soube agora que uma figura histórica importante... Nossa Rainha. ...faleceu, a Nossa Rainha da Inglaterra. Elizabeth. Elizabeth. É, mas faleceu. Segurança Alimentar. Segurança Alimentar, parecer, não podia ser outro que não favorável. Pela Comissão de Saúde, a presidência chama a deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Deputado Valdeque Carneiro. Comissão de Saúde. Saudar a deputada Lucinha, autora. Na Comissão Especial de Combate à Extrema Pobreza e à Miséria. Nós visitamos, inclusive, um projeto de hortas populares em Manguinhos. É um trabalho muito importante a ser apoiado. O parecer, portanto, no mérito é amplamente favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica. Deputada Mônica. Mônica Francisco. A presidência designa relator, deputado Carlos Macedo. Pela Comissão de Trabalho. Parecer favorável, parabéns à nossa nobre e querida amiga, deputada Lucinha. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque. No mérito, parecia favorável. Pela Comissão de Economia. Deputado, pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar. No mérito. Questão de ordem, presidente. Solicito que a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regionais apresente parecer, já que se trata de uma agricultura urbana. Ok. A presidência defere pedir de vossa excelência. Antes, porém, deputado Eliomar. Deputado Eliomar. O som está aberto, Eliomar. Eu brasileiro, eu. Eu brasileiro, eu. Deputado Eliomar. Está sem som, meu irmão? Está com som fechado, Eliomar. Presidência designa relator, deputado Carlos Macedo e Jacole, também, o parecido da Comissão. Senhor presidente, é um projeto que é muito importante, vital, já que trata da segurança alimentar. Senhor presidente, é um projeto que... Acho que está dando eco. Tem alguém aberto aí? Ah, tá. Muito bem. Então, retomando aqui o parecer, ou os pareceres, projeto que trata de algo vital, plenamente vital, por ter o cuidado da vulnerabilidade alimentar, da insegurança alimentar, sobretudo com relação à população em estado de vulnerabilidade. Então, o parecer é favorável e também pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Com os pareceres emitidos em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à redação, tu vem, sim, para a segunda discussão. Incluído na ordem, no dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo primeiro, perdão, parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 4.2.15.21, de autoria do deputado Coronel Salema, que autoriza o Poder Executivo a transformar a fazenda denominada Engenho Novo, localizada no bairro de Mondiolo, no município de São Gonçalo, em Museu Histórico Barão de São Gonçalo, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Assuntos Municipais e Comissão de Orçamento. Permitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, qual é o... 42.15, que transforma, autoriza o Poder Executivo a transformar... Pois não, pois não. 42.15. Ok. Vou dar um parecer. Está tudo desacupado. Parecer, Sr. Presidente, o projeto do deputado Coronel Salema... Um instante, Eleomar, agora sim, mais um minuto. Que o autoriza o Poder Executivo a transformar a fazenda denominada Engenho Novo, localizada no bairro de Monjolos, no município de São Gonçalo, em Museu Histórico Barão de São Gonçalo. Tendo em vista que o cidadão gonsalense, Renan Ferreirinha, concorda com o projeto, meu parecer é pela constitucionalidade, com emendas. São quatro emendas. Todas, três modificativas, a um, dois e três, e a quatro aditiva. É o parecer, Sr. Presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. A presidência designa, deputado Valdeia Carneiro. Cumprimentar o Salema pelo projeto, o parecer da Comissão de Cultura é favorável com emenda. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. A presidência, convido a deputada Tia Ju. Sr. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, meu parecer no mérito é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrado a discussão, a presidência proposta de receber uma emenda e retorna às comissões. André, a emenda é justamente a minha, por isso que eu dei o parecer na Comissão de Cultura, com emenda, para facilitar o projeto. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem, prejudica a emenda, a única emenda de plenário, e voto parecido à Comissão de Constituição e Justiça. Srs. que aprovam, permanece como estão, aprovado. E agora, em votação, parecida à Comissão de Cultura. Srs. que aprovam, permanece como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Srs. que aprovam, permanece como estão, aprovado. Para a redação do vencido, para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 6.1.13.22, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que declara patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, o Bar Urca, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Cultura e Assuntos Municipais. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, é o 13º da pauta, declara como patrimônio cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, o Bar Urca, parecer da CCJ, é constitucionalidade com emenda, emenda modificativa ao artigo 1º, fica declarado como patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro, o Bar Urca, localizado no município do Rio de Janeiro. É o parecer, Sr. Presidente. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar. Deputado Valdez Carneiro. É o projeto do Bar Urca, não é? Não é do Tutuca? Bom, então, acho que esse projeto merecia uma celebração em loco. O parecer é efusivamente favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo, deputado Atiaju. Sr. Presidente, acompanha o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei nº 6190, de 22, de autoria da deputada Dani Monteiro, que altera a Lei nº 9.695, de 26 de maio de 22, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana da Conscientização e Combate à Gordofobia. Deputado de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça de Combate à Discriminação, preconceito de raça, cor, religião e procedência nacional. Eleomar, eu estou te chamando, Eleomar. Está fechado o seu som agora. Eu estou chamando, mas V. Exª não está respondendo. Seu som está fechado. Sr. Presidente, questão de ordem. O deputado Chico Machado deveria emitir parecer nesse projeto. Acho que é importante para o Parlamento. Vale a brincadeira, rapaz. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu queria colocar uma questão. Então, a V. Exª, Sr. Presidente, o regimento interno, no seu artigo 142, diz que a hipótese de modificar a lei no mesmo ano que ela foi aprovada é uma hipótese que o regimento interno se põe como contrária. A lei, em epígrafe, que pretende ser modificada, é a Lei 9695, de 26 de maio de 1922. Eu acho que a CCJ deveria reavaliar e decidir essa questão, mas estamos abertos. Tem emendas, então vamos discutir, é um remeto para a comissão, está bom? Está bom. Então, fica a constitucionalidade, mas que indo à CCJ para verificar a hipótese de não estar prejudicada pelo artigo 142 do regimento interno. Ok. Pela Comissão de Combate às Discriminações, deputado Carlos Mink. Deputado Carlos Mink. Sr. Presidente, o parecer é favorável. Lembrando sempre, lembrando sempre que a gente tem que combater também o colesterol, as gorduras, o açúcar, mas também qualquer tipo de preconceito. Gente, vocês estão ouvindo o plenário? Agora eu estou ouvindo. É, agora, deputada Mônica, seu som está aberto, o doelo e o mar também, mas eu cansei de cantar, chamava vossas excelências. Estamos ouvindo. O parecer favorável contra todos os preconceitos, portanto, favorável, com as observações impertinentes que eu acrescentei. impertinentes. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presente proposta recebeu uma emenda à retorna às comissões com a questão levantada pelo deputado Luiz Paulo. Está aberto o seu som, Mônica. Presidência, antes de passar para a declaração de voto do deputado Rodrigo Amorim, mais uma vez, nós votamos aqui uma homenagem ao nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira. Para mim é uma honra e continuo... Deputado, fecha, por favor. Continua à disposição de quem queira com autoria. Então, para o deputado Rodrigo Amorim, Valdeque, Ferreirinha, deixo vocês com a companhia agradável da deputada competente, sempre elegante, Tia Ju, que agora ela vem vestida das cores do concurso público que ela vai fazer. no próximo mês. Um abraço. Beijo. Deus abençoe a todas e todos. Questão de ordem, deputado Rodrigo Amorim. É para a declaração, senhora presidente. Em primeiro lugar, parabenizar o presidente André Ciliano pela justa homenagem ao meu presidente Bandeira, desde já pedindo a coautoria ao presidente Ciliano, já deferida pelo presidente. e... Senhora presidente, eu fiz uma menção aqui agora a um projeto que fala sobre gordofobia, me referindo ao meu amigo, meu irmão, deputado Chico Machado. E eu fiz com base na intimidade que tem com Chico Machado e porque eu fui criado num ambiente onde não prevalecia o mimimi, o politicamente correto, onde as pessoas tinham liberdade para interagir um com os outros, fazer piada um com os outros, mas infelizmente nesse mundo que nós vivemos hoje, dominado pela esquerdopatia, até a galhofa entre colegas é repudiada, é reprimida. Na verdade, eles são exatamente aquilo, nos acusam do que verdadeiramente são. Então, eles propagam ódio e antes que uma deputada dessa casa resolva apresentar denúncia contra mim, como faz sempre, ao Ministério Público Federal, aparelhado que é, e eu possa, assim como respondo um processo, pasmem, por transfobia, que é um tipo penal que nem existe, eu, antes de me tornar réu também por gordofobia, estou fazendo aqui a explicação necessária, mandando um abraço carinhoso ao meu irmão, meu amigo, o deputado Chico Machado. Senhora Presidente, mais uma vez, eu parabenizo a Vossa Excelência, assim como os demais deputados que estão fisicamente aqui hoje, porque nós interrompemos momentos importantes nessa reta final de campanha. Ontem tivemos um dia histórico para a democracia e para o Brasil, as ruas de Copacabana, as ruas de Brasília e de todas as capitais desse país, de várias cidades nesse estado pintadas de verde e amarelo, mostrando que a nossa bandeira jamais será vermelha. Então, a população, a população ali de forma coesa, organizada, ordeira, em paz, a parte para o presidente deputado André. É verdade, deputado Rodrigo Amorim, a nossa bandeira nunca será a bandeira. vermelha será sempre verde, amarelo, azul e branca. Deus te ouça. Mas também não se pode usar a data comemorativa do 7 de setembro para fazer campanha eleitoral. É bom que se diga isso, mas é verdade, a nossa bandeira nunca será vermelha, graças a Deus. Graças a Deus, nossa bandeira jamais será vermelha. Mas, com muita honra que eu defenda o meu partido, que eu não tenho vergonha de ser político, porque muita gente que chegou aqui antes, eu lembro bem de um debate que o Luiz Paulo fez lá na catedral, quando chamaram todos os políticos que estavam aqui de qualquer nome. Porque é sempre mais fácil falar da boca para fora. Mas, respeito a V. Exª, você já sabe, o seu mandato, mas eu tenho uma honra e um orgulho do meu partido dos trabalhadores e o meu único partido, eu nunca mudei de partido. E a nossa bandeira é verdade, a bandeira do Brasil sempre será verde, amarelo, azul e branco. Amém. Com todo o respeito à política, sempre respeito muito à política, mas fui eleito para isso e todos os dias, assim como ontem, estava nas ruas para impedir que o Brasil retroceda. Então, ontem foi uma grande demonstração democrática, o Brasil pintado com as cores do Brasil e feliz que nós sejamos confundidos aqueles que fazem a política do bem com as cores do Brasil, verde e amarelo e lá estava eu vestido de verde e amarelo. Então, senhora presidente, foi um dia emblemático, um marco, um divisor de águas na nossa história, o Brasil inteiro pintado de verde e amarelo, que não é a cor de partido político, não, é a cor do Brasil, a cor dos brasileiros e nós não queremos retrocesso. Nós vamos brigar e lutar em defesa das instituições contra o retrocesso e, se Deus permitir, ter o presidente reeleito por mais quatro anos botando esse país no rumo certo, assim como o nosso governador Cláudio Castro também, que tem feito um grande trabalho. Fazendo uma alusão a esse momento, senhora presidente, eu, todos nós interrompemos as nossas atividades e não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação de estarmos aqui. Nós somos pagos com o dinheiro público, com o dinheiro fruto dos nossos impostos, dos impostos dos cidadãos do Rio de Janeiro para estarmos aqui trabalhando. Eu tenho feito isso diariamente e hoje, em especial, o que me motivou muito a estar nessa casa foi mais um projeto estapafúrdio daquela bancada que eu falo aqui o tempo inteiro. Existe na Assembleia Legislativa uma bancada da bandidagem, uma bancada da bandidolatria. Existe a bancada da droga, a bancada da maconha, a bancada do tráfico de drogas aqui nessa Assembleia. É impressionante, senhora presidente, que uma proposta da deputada Renata Souza e aqui eu me refiro a você que teve a sua família arruinada por um crime. Me refiro a você, pai e mãe que teve seu filho assassinado, que perdeu a sua família para as mazelas do tráfico de drogas, por exemplo, da droga. A você que produz, que gera imposto no Brasil e que foi, teve algum familiar brutalmente assassinado. Aquele mesmo pai que foi assassinado brutalmente com um tiro na cabeça na frente do seu filho de seis anos de idade, no mesmo dia que a vereadora Marielle foi assassinada. No entanto, eu ouvi daqueles que fazem a defesa dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, um silêncio sepulcral. A você que perdeu um ente querido, vítima dessa violência desenfreada, eu me questiono. Imagine-se o assassino do seu filho ou da sua filha que deve estar no presídio nesse momento ou no cemitério se ele tem a pena perdoada simplesmente por ler um livrinho. É isso que a deputada Renata Souza propôs nessa casa, que os piores bandidos fascínoras nesse Estado possam ter a remissão da sua pena simplesmente por ler um livrinho no presídio. Ora, isso é um tapa na cara da sociedade, isso é um tapa na cara do cidadão de bem. Nós brigamos tanto para que o processo penal possa ter o seu vigor, possa ter o seu desfecho, possa ter a sua efetividade leve e marginais para a cadeia, mas eles, que aqui não estão agora, porque são frouxos, eles que defendem bandidos, que se permitem se deixarem fotografar ao lado dos piores traficantes desse Estado, eles que defendem a tal política de desencarceramento, veja só que absurdo, eles que defendem a dosagem segura para o crack, eles que defendem a liberação da droga, eles que defendem o aborto, a sexualidade para a criança, agora chegaram a cara de pau, a pantomima de querer defender que bandido tem a remissão da sua pena simplesmente por ler um livro, fica um questionamento do presidente, que tipo de livro o pessoal quer oferecer para a bandidagem? A cartilha do crime? Que tipo de livro eles querem oferecer para a bandidagem? Karl Marx? Gramsci? Toda horta de esquerdismo que é o que pauta o que eles tentam implementar a força impondo a sua narrativa, mas no que depender de mim, independente de ser período eleitoral ou não, eu estarei aqui para confrontar-lhes. E é o que eu estou fazendo aqui hoje e quando esse projeto retornar a pauta, pedirei a verificação nominal e no que depender de mim vou sustentar, encaminhar, discutir a matéria para que essa aberração não prospere no Rio de Janeiro. é definitivamente uma luta do bem contra o mal. Nós temos um candidato do partido deles, aliado deles, aquele que tem frouxo até no nome, que é chefe de uma milícia no Rio de Janeiro, da qual eu sou o autor de uma CPI para investigar, porque tem policiais, tem servidores do Estado fortemente armados, logo eles que defendem a cultura contra armas utilizam força armada ao seu próprio proveito. Tudo isso de forma clandestina, ilegal, ilegítima, imoral, utilizam carros oficiais pagos com o nosso imposto para fazer campanha nas ruas. Então, essa canalícia, essa milícia do senhor Marcelo Freixo precisa ser desbaratada. É esse mesmo cidadão que se deixou fotografar ao lado dos piores traficantes de droga do Rio de Janeiro. É o partido desse cidadão ao lado do senhor Molon, candidato ao Senado, que impede que a polícia faça operações policiais nas favelas. Ora, fica aqui o meu questionamento, quem está do lado do bem, quem está do lado do mal? Eu me orgulho de estar ao lado das forças de segurança. Eu me orgulho de ter sido relator nessa casa da lei orgânica da polícia civil, da polícia penal, de ter sido relator da lei que instituiu o direito social dos servidores militares. Eu luto nessa casa para a implementação da polícia legislativa. Eu sou favorável à polícia, uma polícia municipal, aos agentes de bem e nunca, jamais, defenderei marginais nessa casa, assim como reafirmo, a nossa bandeira sempre, sempre, sempre será verde e amarela. e de forma metafórica, nós não permitiremos que as forças da esquerda, que as forças que se travestem de vermelho, que é a cor do demônio, a cor do inferno, possa prevalecer no Brasil. Viva o nosso país, viva os 200 anos, aproveito o incêndio para concluir, se eu era presidente, de não deixar de fazer a menção pelo falecimento da rainha da Inglaterra, eu sou casado com uma inglesa, filha de oficial da marinha de guerra, que comandava uma força quando minha esposa nasceu na Inglaterra, portanto, os meus filhos também são ingleses, faço essa menção na defesa das nossas instituições, das nossas relações com países e irmãos, e, sobretudo, em defesa do cidadão de bem. Muito obrigado, senhora presidente, é uma honra ter a sessão presidida brilhantemente por vossa excelência, que assim continue. Obrigada, deputado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão no ordem do dia do projeto 5798, de 22, da deputada Tiajus. Senhores que aprovam permaneci como estão, aprovadas. Há sobre a mesa requerimento de inclusão no ordem do dia do projeto 5691, de 22, da deputada Tiajus. Senhores que aprovam permaneci como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 3599, de 21, de autoria da deputada Tiajú. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 5738, 22, da deputada Tiajú. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 5961, de 22, da deputada Tiajú. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar, na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito é o novo deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente do expediente final, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, como disse aqui ao longo da ordem do dia, morreu hoje a rainha Elizabeth II, a monarca britânica mais longeva da história. Morreu aos 96 anos de idade. Ela passou 70 anos no trono. Por via de consequência, atravessou crises, guerras e períodos históricos profundamente importantes que aconteceram em todo o processo de desenvolvimento e das lutas nos mais diversos países. E ela se transformou em uma figura icônica da realeza britânica, mas também de todos os países que, junto com a Inglaterra, professam o mesmo tipo de regime. E esta morte, evidentemente, traz uma comoção social, porque, se viver 70 anos, já é uma efeméride, ter 70 anos de reinado é uma grandiosa efeméride. É bom lembrar que o Brasil, mesmo com reeleição, o mandato não ultrapassa oito anos, o que é aproximadamente 10% do tempo que reinou Elizabeth II. E há uma mística em relação ao trono inglês, visto até as séries que são produzidas sobre esse tema. Às vezes, eu me impressiono conversando com algumas pessoas que conhecem mais da sucessão do trono inglês do que da história do Império Brasileiro e da nossa velha e nova república. mas é necessário que aqueles que gostam de história, gostam de política, gostam de sociologia, façam esse registro, que seguramente já está sendo fortemente noticiado no mundo inteiro, sem exceção. então, queria também deixar aqui a nossa lembrança e a nossa observação sobre esse tema de grande relevância. E, aproveitando o ensejo, senhora presidente, me lembrava aqui de Churchill, o primeiro ministro inglês, que foi um sustentáculo da Inglaterra na Segunda Grande Guerra Mundial. Foi um dos heróis da resistência da Segunda Guerra Mundial. e depois se tornou candidato e perdeu a eleição, senhora presidente. Por isso que o processo democrático e as eleições são muito, muito importantes para você se submeter à soberania popular. A soberania popular é exatamente a população livre escolher aqueles que vão lhe representar. Sejam os candidatos majoritários, sejam os candidatos proporcionais. Nós estamos falando da Inglaterra, onde é um parlamentarismo com essa mística toda da monarquia, mas que se pratica um amplo processo democrático. E essa democracia é que nós precisamos muito preservar, porque ela, nesse momento histórico, se sente ameaçada em diversos países, não é só no nosso país. E nós temos que reafirmar o nosso compromisso histórico com o Estado democrático de direito, com a República Federativa do Brasil, e sempre propugnando para que a população possa escolher representantes que sejam éticos, dignos, justos e competentes para gerir a coisa pública. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão. Tenham todos um ótimo final de tarde. sessão. 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 Sessão.